O Pageant, domingo, sete da noite no USA. Hoje, esse atleta milionário está querendo dinheiro. E ele está caçando fantasmas em seu novo filme, mas será que Michael J. Fox tem seus próprios mistérios? O que mais? Bruce Willis e as cenas censuradas de striptease. O maridão de Demi entra em cena e dança como só ele sabe. Este é o Entertainment Tonight de hoje e eu sou Mary Hart. Aquele era o Bruce Willis? Que assustador. Olá, eu sou o Bob Goen. Agora nós vamos levá-los a uma pré-estreia do Outro Mundo e a festa superlotada de astros do filme Independence Day. Este lançamento foi um dos mais badalados do ano e eu e Julie Moran acompanhamos tudo desde o início. Eu não consigo ouvir você! Nós já estivemos em muitas pré-estreias espetaculares, mas acho que esta foi uma das maiores. Eles fecharam essa rua para a estreia de Independence Day. Todos os grandes astros estão presentes. No filme, extraterrestres chegam para destruir o planeta, mas Will Smith e uma equipe de pilotos enfrentam os invasores no ar. Na pré-estreia, Will e sua namorada, Jada Pinkett, tiveram alguns momentos íntimos. Astros como Robin Williams e Sharon Stone vieram ver o filme mais falado deste ano. No filme, Bill Pullman interpreta o presidente. Em uma exibição particular para os Clinton, ele disse que Hillary elogiou muito a sua performance. E essa noite, Hollywood estava preparada para a invasão. Agora que Will Smith já mandou esses alienígenas de volta para o espaço, chegou a hora de comemorar. É, Lisa Kenney tem o seu convite para a festa que talvez seja tão espetacular quanto o filme. Obrigada, Bob e Julie. Com um orçamento em torno de 70 milhões de dólares, eles não tiveram medo de fazer uma festa de lançamento gigantesca. Uma réplica do monumento de Washington em um show a laser. Mas chega de falar, vamos ver isso de pé. A invasão dos alienígenas nesse encontro de duas mil celebridades fez com que todos entrassem em clima de festa. Havia três Will Smith aqui. O próprio Will, seu filho Will e o pai Will. Mas claro que foi o filme que impressionou a todos. E ele fez com que o público acreditasse que existe alguma vida lá fora. Ela está se divertindo muito. É, bem que eu suspeitava de Lisa, mas não posso confirmar nada. Como dizem por aí, seu único projeto para gosto deve ser assistir Independence Day. Ele estreia nos Estados Unidos na próxima terça-feira. Veremos mais sobre o frenesi da festa de lançamento daqui a pouco no E.T. Robert De Niro e Wesley Snipe estão juntos pela primeira vez na tela. E para Wesley, o mais assustador não é contracenar com uma lenda do cinema, mas tentar acertar a bola do beisebol. Come on, bring it, baby! O E.T. estava lá quando Wesley Snipe deu sua tacada de jogador profissional de beisebol in The Fan. Mas ele disse que os figurantes das arquibancadas não se impressionaram com sua técnica. Robert De Niro é um fã obsessivo que persegue Wesley nessas imagens exclusivas do filme. Wesley diz que fãs obsessivos não incomodam na vida real. Eu não acho que isso é uma boa ideia. Você não acha que não. Você é só um fã. O que você quer dizer? Não você fala para mim. Você me dá um respeito. Sem pessoas como mim, você é nada. Eu quero você para me dar uma hora para mim, Bob. Eu não acredito que você é sério. Eu sou sério como um heart attack, Bob. E se essa foto é fácil de você, eu vou te dar um filho. Cada vez que pensam de você, eles vão pensar de mim. Espero que Robert De Niro não seja fã do E.T. Apesar de admitir que está longe de dominar o jogo, Wesley disse ao E.T. que gosta de jogar beisebol mais do que assistir a outros jogos. The Fan chega aos cinemas em agosto nos Estados Unidos. Michael J. Fox estrela em um filme sobre fantasmas. Mas será que este astro acredita que eles existam? Quando Michael se sentou para conversar conosco, não acreditava. Mas como vocês verão, o rapaz mudou de ideia rapidamente. Em The Frighteners, Michael interpreta um vigarista que manda seus amigos do outro mundo assombrar algumas casas e depois se oferece para caçá-los. Folks, eu posso fazer uma clarence, mas não vai ser barato. Mas eu vou oferecer uma garantia de seis meses. Ação! Fox disse que ficou assustado com o fato de ter que ficar preso a um aparelho para voar e não com os fantasmas. Michael não tem medo de fantasmas. Mesmo depois de ter feito o filme, ele permanece cético com relação a espíritos. Mas as coisas mudam. Ele pode acreditar em fantasmas agora, mas Fox se recusa a acreditar em médiuns, especialmente aos que oferecem seus serviços pelo telefone. The Frighteners estreia em julho, nos Estados Unidos. Hollywood abriu o tapete vermelho para homenagear Eddie Murphy na Calçada da Fama. Desejamos a ele muitas felicidades pela ETNets. De um tira da pesada, direto para as ruas de Hollywood, Eddie Murphy ganhou sua estrela na Calçada da Fama. Sua mãe, sua mulher e família e amigos estavam presentes. Ele disse que sonhava em ter seu lugar no Hollywood Boulevard desde criança. Agora que conseguiu, ele planeja trazer seus próprios filhos para ver a estrela do papai. Bombas, balas e força bruta no novo filme de Schwarzenegger, Queima de Arquivo, fizeram com que o super-herói da ação se orgulhasse de sua aventura ser o maior sucesso de bilheteria do verão. Ele também está feliz de seu filme ser mostrado a todos os atletas olímpicos no estádio de Atlanta em agosto. Bruce Willis causou um tumulto no programa de David Letterman quando disse que suas cenas em Striptease, filme com sua mulher, Demi Moore, foram cortadas. Bruce disse a Dave que foi cortado duas vezes. O que acontece quando seus strips começam a assustar? Será que é hora de fazer plástica? A seguir, informa para manter o sucesso. Demi Moore tem formas perfeitas, mas será que ela faria plástica para continuar a ser uma estrela? E mais, Diana Rossi e a morte trágica de seu irmão, uma super cantora envolvida em um assassinato misterioso. Depois, divórcio ao estilo dos superstars, David contra Halley. Será que o homem de 6 milhões de dólares merece o dinheiro dela? Uma super modelo na Lua? Me conheça o futuro rosto que irá seguir Frederick e Cindy na super galáxia da moda. É ainda um bom lançamento. A seguir no IT. Hoje no Hard Copy. Saiba o que os frentistas inescrupulosos fazem para alterar o preço do combustível. É o golpe do posto de gasolina. E ainda, a fórmula do prazer. Conheça o incrível remédio que está fazendo as mulheres dispensarem os homens. Hard Copy. Hoje, meia-noite do USA. É super legal, companheiros. Salvaram-se do Rio de Janeiro. A gente está procurando para o Sr. Wright. Se você reconhece, eu me conheço. De Nova Iorque, você está morto. GNT, a partir de julho, 24 horas no ar. GNT, a partir de julho, 24 horas no ar. Olá, sou Juliana, representando o Brasil pelo concurso Latim Models. Te vejo no USA. Direto de Miami. As mais belas modelos dos países de origem latina. Concorrendo a meio milhão de dólares em prêmios. Um show de beleza, talento e sensualidade. Latin Model Pageant, neste domingo, sete da noite, no USA. Amanhã, no Entertainment Tonight. A grande aventura de Tim Allen. Ele está ficando meio bobo no set de filmagem. Vejam como Tim arriscou sua vida para nos fazer rir. Ele troca a série Home Improvement pela tela do cinema. Tim está pronto para entrar em ação. Olhe Schwarzenegger. Olhe sua visão impossível. Eu vou te chamar. Isso. Eu vou te chamar. Isso. Isso. Tudo isso amanhã. Frederick, Cindy Crawford e Stephanie Simmons já estão acostumadas com as passarelas de Milão, Nova Iorque e Paris. Agora, o mundo está à procura da próxima supermodelo e as candidatas estão dando o melhor de si. Não é um sonho, apenas o emprego dos sonhos das 38 jovens que pretendem ser modelo. Elas se maquiaram para a Elite Gas Model Search. Eu quero fazer isso muito grande. Eu realmente faço. Chegar ao estrelato não é algo impossível para elas. Afinal, Cindy Crawford se lançou nesse concurso, assim como Frederick. Eu, na verdade, fui vencedora. Sim. Há anos. Mas antes de chegar a ser uma top model, elas têm que aprender a andar na passarela. Olhe os judges, façam o contato e sejam confiáveis. Apenas 10 delas serão aprovadas e irão para as finais na França. E para aquelas que tiverem a sorte, aqui vai um conselho. Frederique tem esse advogado. Não perder sua cabeça. Não precisamos mais divas. Belas concorrentes do mundo inteiro vão se encontrar na França em setembro, quando a Elite Gas Model Search vai selecionar aquela que estará destinada ao estrelato. Halle Berry e seu marido, o astro do beisebol, David Justice, pareciam viver um casamento digno de um conto de fadas. Agora, o casamento desabou e este conto de fadas parece que vai acabar em ações judiciais e acusações. Quando encontramos Halle Berry e David Justice nas filmagens da minissérie Queenie 92, eles pareciam extremamente felizes. Mas depois de três anos, o casamento acabou. Este ano, Halle nos falou do rompimento do casal. E está ficando cada vez mais difícil. Em abril, Halle entrou com um pedido de divórcio na Califórnia e David deu entrada na Georgia duas semanas depois. Agora, esse atleta milionário está exigindo uma pensão. Neil Hurt é o advogado de Halle. Halle quer que o caso seja resolvido na Califórnia, onde os bens são divididos igualmente. David quer se divorciar na Georgia, pois é o tribunal que decide como serão divididos os bens. Na semana passada, o advogado de Halle tentou fazer com que a ação de David fosse anulada, mas seu pedido foi negado e agora o caso prosseguirá nos dois estados. E as coisas podem piorar. A Georgia permite julgamento de divórcio com júri e testemunhos sobre o comportamento dos cônjuges. Halle vai apelar da decisão do tribunal na Georgia que irá adiar qualquer procedimento legal por mais de seis meses. Enquanto isso, Halle vai continuar com seu caso na Califórnia. Diana Ross chegou ao topo do estrelato, mas o sucesso não deixa ninguém imune a tragédias. A polícia encontrou o irmão de Diana morto em uma casa em Detroit. Mark Steins dá os detalhes dessa história triste. Esta foi a casa na qual a polícia encontrou os corpos de Arthur Ross e de uma mulher que não foi identificada. Como eles morreram asfixiados há pelo menos duas semanas, foram necessários dois dias para identificar os cadáveres. Através do seu agente, Diana Ross divulgou a seguinte declaração. Estou chocada e arrasada por perder meu irmão Arthur. Eu o amava muito. Fred, irmão de Arthur, deu uma declaração ao Marra de Detroit. Nos anos 70, Diana conseguiu para ele um emprego de compositor na Walltown Records. Marvin Gaye gravou várias de suas composições neste álbum e Michael Jackson também gravou uma de suas músicas. Madonna gravou esta música. Um amigo disse que a fama de Arthur acabou tendo seu preço. Ele, que aparentemente reclamava por viver na sombra da irmã, passou por maus momentos e hoje deveria ser julgado por uso de drogas. Neste instante, a polícia está procurando o casal que alugava a casa. Eles não são vistos há pelo menos três semanas. O carro do casal também desapareceu. Mary Bob? Ah, é uma história triste. Obrigado. Obrigado, Mark. O corpo perfeito de Demi em Striptease pode abalar os corações masculinos, mas deixou as mulheres intrigadas. Como ela conseguiu? Demi me disse que tudo o que precisa é de uma forcinha. Demi mostra tudo na tela e a verdade nua é que ela está perfeita em Striptease. Você tem três filhos. Eles estão ainda mais jovens. E não tem estômago. Demi, o que é a rota rota? Bom, você tem que lembrar, é um filme. E em um filme, eu não vou deixar o parts de mim que eu não gosto de ir lá, se eu posso ajudar. Mas às vezes é preciso mais do que mágica para se manter um topo de uma indústria baseada em beleza. As você age, would você ever consider doing something to enhance your look? Would you ever consider plastic surgery? Have you thought about that? I don't know. I don't have judgment of people who do. And, you know, this is a harsh industry on women, much more obviously than men. And I've heard, you know, people say, it's a horrible thing. It means you don't like yourself. I can only say, does it make you feel better? I mean, and so when I come to that bridge, I'll have to cross it and say, you know, if I really feel like it'll make me happier, then I will. In general, I don't think too much about it. And you don't need to. But I may someday, so I would never want to, like, say no to you right now and then, you know, come back around and you'll say, hey, did you get your eyes done? Okay, I'm going to do it. Demi, definitely, she goes to the issue and knows very well what it is. And it's good to hear a great estrela like her talk about the lucrative machine of dreams that is the cinema. But if she did something, like some are saying, I don't see anything. Triptease is on the next week on the United States. Okay. Prepare for that we're going to be back to the release of Independence Day. Later on EP. Que cantor pop fez o comandante da SWAT em O Silêncio dos Inocentes? A resposta vem daqui a pouco. Feliz birthday! Yeah. Bye. Bye. Byeui. Bye. Pedidos, vamos ouvir de gente que é fã de Rolly Kit Eu adoro seu produto, na verdade eu tenho dois Um para meus materiais e outro para férias Olha Jane, tudo fica no lugar com o Rolly Kit Imagine sua caixa de costura, suas ferramentas Ela adora fazer isso Tudo fica exatamente como você colocou Ele guarda chaves de fenda, parafusos, portas, tudo é incrível Rolly Kit faz a caixa de ferramentas de costura, de pesca e de quinquilharias em geral ficarem obsoletas Ele rola e desenrola 3.900 centímetros cúbicos de capacidade E você pode deixar os compartimentos longos, por exemplo, para lápis, canetas e chaves de fenda Ou mudar de tamanho com clique As dobradiças especiais tampam cada compartimento com o fechamento perfeito De modo que o menor alfinete, parafuso ou porca fica firme no lugar É ótimo para brinquedos Ela é mãe, ela sabe Para artistas, para camping É um produto sensacional Feito nos Estados Unidos Garantia, qualidade, segurança, Interpro Ao ligar, tenha seu cartão de crédito à mão Ou consulte sobre outras formas de pagamento Ligue já 011-870-0405 Garantia Interpro 30 dias Satisfação absoluta ou devolução do seu dinheiro Interpro Você liga e tem o mundo na palma da mão As incríveis e surpreendentes histórias do mestre Alfred Hitchcock Suspense Meia noite e meia no sábado sci-fi do USA Ela era uma baranga que se matava de tanto comer Até que de repente Virou uma fêmea mortal Ela tinha um casamento feliz do tipo Até que a morte o separe E não é que separou mesmo Ele está no meio de um triângulo amoroso E descobriu E descobriu Que quem é morto Sempre aparece Goldie Hawn Meryl Streep Bruce Willis E Isabela Rossellini Numa comédia de virar a cabeça A morte lhe cai bem Domingo 9 da noite No cinema espetacular do USA E aqui estão os aniversariantes do E.T. O ator Chris O'Donnell fez 26 anos E cantor pop fez o comandante da SWAT E o silêncio dos inocentes Foi Chris Isaac que fez 40 anos O ator Robert Davis fez 43 anos E Pamela Bellwood completou 45 anos Na Los Angeles dos anos 30 Um detetive particular é contratado por uma mulher misteriosa E é envolvido numa trama de corrupção E mortes violentas E eu ainda acho que você está escondendo algo Jack Nicholson Faye Dunaway John Huston Num filme do consagrado diretor Roman Polanski Um grande sucesso do cinema Vencedor do Oscar de melhor roteiro Eu disse que eu quero a verdade Já em Natal Amanhã, 9 e meia da noite No cinema espetacular do USA O que é que você está escondendo? Amazing Stories 3 da tarde no sábado Sci-Fi do USA Hoje no Hard Copy Saiba o que os frentistas inescrupulosos fazem Para alterar o preço do combustível É o golpe do posto de gasolina E ainda A fórmula do prazer Conheça o incrível remédio Que está fazendo as mulheres Dispensarem os homens Hard Copy Hoje, meia-noite do USA O filme vai estourar no dia 4 de julho E um cinema perto de você Com certeza Aqui vão alguns momentos Da pré-estréia de Independence Day Que chega no cinema semana que vem Até amanhã See you tomorrow See you tomorrow Stay my own He's a loser He's got no talent No personality Can't sing Can't sing I hate him Nothing You never had an encounter? Um, no, not exactly I mean, not one that I want to speak of You know You know, you don't tell nobody When you saw something here like that They stopped talking Assista a seguir Hard Copy Meia-noite e meia Miami Vice E a uma e meia Lei e Ordem No USA E a uma e meia 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 Se inscreva no canal 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 Agora exploramos mais provas que ligam pornografia à violência Uma investigação especial do Hardcorp sobre os viciados em pornografia A placa mostra 1 dólar e 39 por galão Mas a bomba de gasolina